O próximo item é o item de número 33, que são os processos 48.500.00011.2016.51 e 48.500.0017.56.2016.37, que tratam do pedido de reconsideração interposto pela Coppel Distribuição SA, Coppel DIS, em face da resolução homologatória nº 2.096.2016, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica, as tarifas de energia TS e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUGES, da Recorrente e de outras providências. Relator, diretor José Júlio Júlio, o voto novamente será lido pelo diretor Reif Barros dos Santos. Informe que para o item há pedido de sustentação oral. Por meio da resolução homologatória nº 2.096, de 21 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial da União, em 24 de junho de 2016, a diretoria da ANEL homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Coppel Distribuição. Em 6 de julho de 2016, a Coppel Distribuição interpôs pedido de reconsideração, em face da referida resolução, questionando em síntese, Primeiro, closas sobre multas a fornecedores, no caso da base da remuneração, recuperação do ICMS, tânico e base de remuneração, recuperação de diferimento, perda financeira por queda de mercado e retificação do valor da subvenção CDE. Em 11 de julho de 2016, o assunto foi distribuído ao diretor Jurosa por sorteio. Em 31 de agosto de 2016, a concessionária apresentou informações complementares ao seu pedido de reconsideração, instada a se pronunciar sobre o questionamento da concessionária, a superintendência de gestão tarifária de SGT, após colher subsídios da superintendência de fiscalização econômica e financeira, emitiu a nota técnica 271, em 2017, isso em 27 de junho de 2017, por meio da qual recomendou acolher parcialmente o pedido de reconsideração para que seja considerado o valor mensal de R$ 2.907.822,26, a preço de junho de 2016, a ser atualizado pela avaliação do GPM e incorporado ao valor do ajuste dos subsídios que vier a ser apurado no processo tarifário de 2017, é o relatório. Convido para fazer a sustentação oral a senhora Gisele Monteiro, representando a Copé da Distribuição S.A. Boa tarde a todos. Eu venho nessa oportunidade de reiterar o pedido já feito pela Copé da Distribuição. São quatro itens, como já mencionado. A glosa sobre multas a fornecedores, recuperação do ICMS das obras realizadas por Turnkey, os dois itens afetaram o banco de preços da Copéu. O terceiro item, a recuperação do diferimento, conforme já foi mencionado, houve perda financeira, a Copéu entende que deveria recuperar integralmente os valores diferidos em 2013 e 2014, entretanto, em razão da queda de mercado entre 2015 e 2016, esses valores não foram integralmente recuperados. e, por fim, eu gostaria de abordar também a questão da retificação do valor da subvenção da CDE, que é o item que já foi, de certa forma, atendido na minuta que subsidia o voto, porém, houve um pedido de complementação desse item, que não vemos que ele tenha sido acatado. Então, eu vou focar no item 1 e no item 4. Então, durante a fiscalização, a ANEL deduziu os valores das multas que foram aplicadas a fornecedores do valor de fábrica dos equipamentos, o que resultou, na opinião da Copéu, em um banco de preços subestimado. Em determinado trecho da nota técnica 226, a área técnica da ANEL conclui que não há motivos para reconhecimento desses na base de remuneração, pois esses valores nem sequer podem estar registrados contabilmente. Isso nos causa uma estranheza esse termo. A gente denota que tanto a Copéu como a ANEL, para embasar e defender os seus entendimentos sobre o tema, citam o CPC 16. Assim, vamos reproduzir o seu conteúdo para uma análise técnica contábil. Então, o que diz esse CPC? Que o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto aqueles recuperáveis, bem como os custos de transporte, seguro, manuseia e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. E reforço o seguinte texto. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. A questão é que a fiscalização entendeu que as multas deveriam ser deduzidas. O que a gente esclarece no ponto de vista da Copéu é que a questão de descontos comerciais e abatimentos são concedidos pelo fornecedor e não podemos entender que esses itens possam ser de forma unilateral exigidos pelo comprador. Para reforçar o nosso entendimento, caso as multas em questão fossem tratadas como benefícios ao comprador, o fornecedor, por sua vez, deveria contabilizar esse fato como uma redução da receita de venda. Fato que seria um equívoco, pois o valor a ser cobrado não é uma concessão do fornecedor ao cliente, e sim uma imposição contratual por descumprimento de uma obrigação. E isso é explicitado no CPC 30 e trata sobre receitas no parágrafo 10. Tenho aqui o texto sobre ele. Então, o que poderia ser deduzido da receita de venda? Descontos comerciais e ou bonificações concedidos pela entidade ao comprador. Entendemos que as multas aplicadas pela Copéu Distribuição, por exemplo, por atraso na entrega de materiais, não podem ser deduzidas do custo de aquisição, e sim tratadas como receitas para a concessionária. Assim como para o fornecedor, não pode ser considerado uma dedução de receita, e sim uma despesa. Isso entendemos que faz parte de um conceito contábil básico. Além do que, o tratamento que foi dado juntou um valor de multas da ordem de 14 milhões, e com as aplicações de correção e os valores de com S.A. sobre esse valor de fábrica, essa multa acabou tendo um efeito majorado em cerca de três vezes na base de remuneração. E ainda relembrando o seguinte, a base da Copéu, a revisão foi junta no passado, então a base foi de janeiro de 2012 a dezembro de 2015. Então, inclusive, ainda vale citar para esse período o Manual de Contabilidade, que foi vigente até dezembro de 2014. Porque naquela época, o manual explicitava bem a questão que está sendo abordada aqui. Embora a gente entenda que o espírito continua o mesmo, mas não com todas as letras como era até 2014. Então, o que diz que descontos pela antecipação de pagamento, multas e outras compensações exigidas de fornecedores, empreiteiros e outros, pelo não atendimento das condições prefexadas de fornecimento do material, serviço, etc. E os juros de mora, multa e outros encargos exigidos da concessionária serão classificados nas contas adequadas de receitas e despesas, conforme o caso do grupo 63. Não devendo, portanto, afetar o custo do material ou do serviço. Então, nesse sentido, que a Copéu entende que não foi adequado o tratamento dado pela fiscalização. E pedimos a reconsideração dessas glosas que foram aplicadas. No próximo tópico, eu venho falar da retificação dos valores da subvenção CDE. O que ocorre? No primeiro momento, a Copéu identificou que havia um problema no cálculo do ajuste da subvenção CDE. Naquela ocasião, quando do pedido original de reconsideração, identificamos que o valor estava menor e atribuímos esse valor a menor a um problema de cálculo da planilha, que inclusive já foi identificado pela área técnica, que é uma questão a ser resolvida e o nosso pleito atendido. Ocorre que esse não era o único problema. No cálculo do ajuste, o sistema trouxe dados do SAMP, e para um item específico de desconto, esse desconto não foi declarado pela distribuidora. É bem verdade que precisamos lembrar que nas questões de SAMP, por exemplo, a orientação é que para baixa renda não seja colocado desconto, a própria planilha calcula, mas uma questão específica aqui de cooperativa do grupo A, o desconto deveria ter sido colocado e não foi declarado. Como continuava se tratando de ajustes de valores da CDE, fizemos um pedido de reconsideração cerca de dois meses após o primeiro envio. Em relação a esse complemento de pedido de reconsideração, o qual versava sobre apuração dos ajustes de subsídios, a Copel entende que a ANEL, com respaldo na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e nos artigos 53, 63, 65 da Lei 9784 de 99, os quais regem o princípio da autotutela administrativa, pode conhecer as razões apresentadas pela Copel, complementares ao recurso que foi apresentado tempestivamente. Ainda, o pedido da Copel encontra amparo no direito de petição, o qual está previsto no artigo 5º, inciso 34, letrado da Constituição Federal. Não obstante, entendemos aplicável o princípio da verdade material, o qual prima pela busca da verdade real e deve reger todos os processos administrativos. No caso em questão, não pode, entendemos, a ANEL, com respaldo em formalidade, deixar de considerar o fato de que a Copel demonstrou de forma inequívoca que faz jus a outros valores que não foram anteriormente considerados. Por fim, cumpre destacar que não sendo considerada a manifestação apresentada pela Copel, na qual são apresentados os valores que lhe são efetivamente devidos, sem dúvida, entendemos que restará configurado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, o que viola as disposições constantes na legislação e na própria Constituição Federal. Então, do pedido é que os itens, item A4, sejam aceitos pelas razões já expostas à época do envio e aqui reforçadas, incluindo o complemento que foi feito ao item 4 do pedido de reconsideração. Muito obrigada. Obrigado, Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Eu vou retirar de pauta. A Procuradoria vai dar um parecer sobre isso aí. Na verdade, a primeira parte inclusive da explicação é de fato uma questão mais técnica, contábil e de fato eu acho que faz todo sentido a linha de argumentação que foi feita aqui. Eu não conheço o processo em que medida ela foi feita uma análise aprofundada, mas eu acho que de fato precisa aprofundar esse ponto. Ok, então retirado o processo de pauta pelo Procurador do relator aqui, o Dr. Reif, próximo item. E aí E aí E aí